Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha Vou fazer um comparativo hoje aqui num dia que tá com o céu bem azulzinho, cara Olha só a correção de azul que esse celular faz Ele tá na câmera frontal aqui, ele tá gravando em 1080x60 E eu vou tentar gravar hoje aqui, ó Com a minha motoca E as duas câmeras aqui, né A Tomate e a Nebsit NG200W Vamos ver qual vai sair melhor aí Eu vou gravar as duas no capacete, vou fazer uma volta, filmar uma Gravar, fazer uma volta, filmar outra E é nóis, vamos ver qual vai sair melhor aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com as duas câmeras. Com a Neve City NG200W. E com essa Tomate MT1093. E sinceramente não consegui chegar a uma conclusão ainda final. Porque em alguns momentos a Tomate. Ela ilumina melhor a parte do céu. Ela não deixa estourar o céu. Já a Neve City deixa. Porém, na sombra. Eu vejo em algumas partes do vídeo que tem sombra. De árvores, por exemplo. Que a Neve City deixa mais iluminado. Você consegue enxergar mais coisas do que com a Tomate. A Tomate meio que dá uma fechada na imagem. Deixa de dar uma escurecida. E acaba perdendo algumas informações. Deixando tudo mais escuro. É com vocês aí, Negrisado. Vocês sabem aí. Por exemplo. Quem quer começar agora um motovlog ou algo parecido. São câmeras baratas. A Neve City na verdade não está mais vendendo. Eu tentei entrar em contato com o pessoal da Neve City. Mas até agora não me responderam. São câmeras baratas. A Tomate na faixa de R$400 a R$500. E o Neve City eu paguei R$119. Não sei quanto estaria hoje. Talvez R$200. Mas ainda é uma câmerazinha que compensa. Para filmar tudo em 1080x60. Eu não fiz o teste nelas com 4K. Porque o arquivo fica muito pesado. E em movimento, por exemplo. Eu não vejo muita diferença. Vou filmar agora em 4K no meu celular. Para vocês verem a diferença da filmagem. Beleza, Renauds? Então, mostrando a partilha agora. Essa filmagem aqui em 4K. Eu estou no Mi Note 10 Lite. Ele perde um pouco a informação aqui do aparelho. Porque está um dia muito ensolarado. Eu vou praticamente filmar aqui no sol. Se eu virar um pouquinho mais eu pego o sol ali. Mas só não vou conseguir filmar o sol. Porque senão eu vou derrubar meu celular. Pela posição que eu estou segurando ele aqui. Mas mesmo assim ele consegue pegar informação boa aqui. Sobre as outras coisas. Ele foca. E desfoca no fundo. Ou ao contrário. Foca no fundo e desfoca na frente. Uma câmerazinha dessa aqui. Para filmar mais ou menos nesse estilo aqui. Talvez só aquela Osmo. Da DJI. DJI. Sei lá como fala. Ou uma GoPro 9. Mas ainda está muito caro. Então é isso, gurizada. Essa é a informação sobre as duas câmerazinhas baratas. De entrada aí. E é nóis. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.